Agora, pode rodar a vinheta, porque começa agora... Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aí. É isso aí. Ó, Emílio, eu separei aqui uma notícia. Não sei se você viu quem tá chegando. Agora a Venezuela enviou uma proposta pra entrar no BRICS. Sim. Segundo o presidente venezuelano, seu país espera uma proposta positiva. Agora vai. É claro que o Lulinha... Vai ajudar. Já demonstrou apoio e adesão do vizinho querido. E o Maduro já tá fazendo as contas, porque você sabe que quem manda no BRICS é a querida Dilmona, ela que tem o cheque deste banco, onde tem Rússia, China, Índia também. Índia e África do Sul. E África do Sul. Ela foi ver o Putin. Exato. Com saudades do Putin. É uma coisa muito boa, viu? E falando na Dilma, você sabe que o nosso querido Maduro, ele tem uma linha de raciocínio bem parecida com a dela. Exato. Porque ele tem uma dificuldade pra fazer contas. E eu separei pra vocês... Quarto pra treze dá sete. Exato. E o Maduro fazendo contas? Vamos lá. Será que ele sabe? Seis mais... Quero que tenho a experiência com sete anos de canciller. Seis anos de presidente. Sete mais seis. Sete mais seis. Ó, não sei. Exatamente. Oh, meu Deus. Um pouquinho de água, por favor. Ele pede uma água. É uma anta. Disfarçada, né? É uma anta. É uma anta. Professor Girafalho... Sete mais seis. Sete mais seis. Me vê uma aguinha, por favor. Meu Deus. E o bicho está pegando também na Califórnia. O Daternão tem as informações aqui pra gente. Daterna na tela. Isso aí, velho. Põe na tela aí. Roubar é luxo, hein? Um grupo de pessoas foi filmado, destruído e roubando itens de alto valor. Da Gucci. Numa loja da Gucci. Lá no shopping da Califórnia. Uma pessoa dentro da loja filmou o episódio de vandalismo seguido de roubos. Nas imagens aí, ó. Você está vendo? É possível ver as pessoas surgindo com bolsas e balas da marca de grife, velho. Olha a barbaridade. Larga as coisas pra trás. Não está nem aí. Isso aí é por causa do quê? Por quê? Isso aí é por causa da esquerda. Olha a loja como é que está lá. É uma barbaridade. Agora todas as lojas têm cadeado, velho. Você está de brincadeira. A Walgreens fechou várias lojas por lá. Estão fechando porque está uma barbaridade, velho. Isso é a esquerda, velho. Você está de brincadeira aí. Tem deputado aqui querendo deixar aí, ó. Esses pequenos furtos também igual e não vai conseguir não, hein, velho. É isso, Sambi. Só no nosso, Sambi. Exatamente. Fala, Sambi, velho. Sambi no helicóptero. Como é que ele fala? Me ajuda. Me ajuda aí. Me ajuda aí. É o seguinte. Está sobrevulhando aí. Isso vai ter um impacto. Primeiro, as lojas físicas vão sumir. Exato. Porque ninguém vai ser tonto de ficar perdendo dinheiro. O tempo todo. As que não sumirem vão ter produtos muito mais caros. Você tem que pagar por você e pelo cara que rouba. Mas ficou na moda esse negócio. Sim. E parece que está tudo bem. Agora o cara vai comer a bolsa. Coitado. Bolsa ativa de luxo. E por falar nisso, não sei se você viu a Piaget. Que o Zuckerman comprou um lindo presente para a esposa dele. Lá em Paris foi assaltada. Foi assaltada no centro. Três pessoas aí. A mão armada. Cinquenta milhões de reais levar. Então, o pessoal está querendo fazer... Atencione, pique-pocket. E aí não é muito pique-pocket. É mais um... É só comprar uma cervejinha. Pique-pocket gata. É mano grande. Vou pedir a gentileza para você chamar o Retorno de Jedi. Que eu adoro quando você chega. Então, senhoras e senhores, pode soltar a vinheta, porque começa agora o Retorno de Jedi. Muito bem para o Samidana. Samidana, o Lula já conversou com Mântega. Mântega de volta. Sobre indicação com o Mântega da Vale. O Retorno de Jedi. Lula deseja emplacar o ex-ministro da Fazenda como presidente da empresa da Vale, Samidana. Boa. Mas o caminho pode não ser fácil, já que precisa da maioria dos votos dos acionistas. É incrível como tem espaço para todo mundo. Arruma, né? Todo mundo tem espaço. O Mântega, você conhece de longa data. Meu gigante favor do eu. Não sou, não. Não sou, não. Não, não. Já esteve. É, eu sou simples mesmo. Está no endereço lá. Boa carreta, Furacão. Essa é a nova, hein? Essa é a nova. São seis. São seis. Esse é o modelo de julho. É, o modelo agora, agora. É o segundo escalão. O segundo escalão está chegando lá. Você vê que eles vêm em uma velocidade menor, mais tranquilo. E boa. É, só no nosso. Já está no controle, já. E, ó, para vocês ficarem mais felizes, o arcabouço está congelado, Samidana. Você viu que o Congresso voltou ontem do seu recesso de inverno. E o presidente da Câmara, o queridíssimo Arthur Lira. Já voltou. Já voltou. Voltou do Wesley. Dando tom de segundo semestre. Voltou para o Zé Lino. Depois de uma reunião com os líderes, você já sabe que ele está no Wesley safadão. Então, porque agora. O que vai acontecer? Agora é o Lula. O Lula já gastou dez bi. Já foi. Já foi dez bi. Queimou. Aí a turma. Ontem tivemos aqui o deputado. Opa, deputado. A turma do Congresso está esperando mais dez bi. Cândido. Aí você vai negociando. Sim. Por enquanto, se não cruza o braço. É. E aí ele está com um problema porque eles querem ministérios. E para ter ministérios, ele tem que tirar alguém. E quando ele tira alguém, a pessoa que foi tirada reclama. Então, esse que é o problema. Saiu caro e vai sair mais caro. Se não, é braços cruzados. É isso aí. Pode chorar, o choro é livre. Quando não está afim de trabalhar. Braços cruzados. Ou seja, todo dia. Mas esse é o jogo que o Lira sabe fazer bem, né? Claro. Ele negocia. Se liberar as emendas. Não, mas agora é ministério. Mas com o nosso bolso. Mas com o nosso bolso. A Tebet. E da saúde. Você votou na Tebet, né, Bonitão? Eu botei na Tebet. Você votou na Tebet. Eu botei. 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 Eu botei no Lula. Não, não, não. Eu botei no Lula. Lula nunca. No Lula não. No Lula. Mas olha só. A Tebet. Eu botei no Lula. O Emílio fez o Pix pro Bolsonaro. Cada um faz o que quiser. A Tebet. A Tebet de 22 reais. Não, pera aí. Isso aqui não interessa. Quem já foi. Falou. Passado. Mas que você votou na Tebet e voltou. A Tebet é a segunda voz. Não, então. A Tebet. A Steppe. A Steppe. A Tebet também enganou muita gente. Ah, eu. Até então ela parecia ser uma terceira via. Moderada. Aquela briga do calcinha com o gaúcho. Aquela coisa toda. Ela foi lá. Entrou. E agora. Ela tá um pau mandado. Ah, barulhoso. Ela tá um pau mandado. Vianíssimo. Isso que era empoderada, né, mulher? Empoderada. Vamos ver. Vamos ver. Porque o Barba tá fritando, né? Sim. Devagarzinho tá. Tá fritando. Vamos ver pra onde vai a Tebet. Olha ela aí, ó. Tão chamando ela de marrone, que é a segunda voz que você não escuta ela cantar. Ah, é o doutor Octopus. Muito bem. O doutor Octopus tá aqui, tá. Então liga lá. Ô Vamp, e aí, ô Roger Guedes, vale tudo isso? Quatro milhas mesmo? Será que é tudo isso? É. Lá os caras tão gastando arrodo. Você vê que não é nem na Arábia Saudita, é no Catar. Catar, né? Os caras tão gastando arrodo mesmo, e lá paga isso mesmo. E é aquele que comprou a Copa lá. É, continua sendo aquele shake lá. É o shake que é dono do Newcastle, né? É. É ele que tá pagando, gastando esse dinheiro todo, né? Ele é dono do Newcastle. Levou o Sadio Mané ontem, né? Do Paio de Munique. Quanto que dá em dólar? Quatro milhões? Quatro milhões? Vez cinco, dá vinte. Ah, você tá falando de... É, não. Quatro milhões de reais. O salão dele vai ser quatro milhões de reais e dá em torno de... Dá quanto em dólar? Dá uns oitocentos mil dólares. É oitocentos mil por mês. Não é tão assim, né, Pamp? Você já ganhou, né? O Roger Guedes... O Roger Guedes. O Roger Guedes. Não, o Roger Guedes. Você viu a proposta que teve pro Mbappé? Se eu sou Mbappé, eu peço em Liga dos Campeões, nem a pau. Vou pra lá, fico tranquilo, já bota o Mbappézinho na capa da... Eu faço lá um Paris no Mundo Águia. Um Paris, uma torre aí. E qual é a treta do Mbappé com o Paris Saint-Germain? Por que que ele é? Porque assinou e aí tá... Porque é o seguinte, quando termina o contrato ele fica livre, né? É tudo dele. Então o Paris Saint-Germain não tem direito a nada. A proposta... Se não vender, o dinheiro vai tudo pra ele, né? Então ele tá... Pra ele receber em torno de duzentos e cinquenta milhões de euros. Aí ele põe no bolso. Danadinho, hein? Gostoso. Mas joga muito, né? E tá fazendo certo, não é nada contra. Terminou o contrato, tá livre. É o que o Roger Guedes fez com o Corinthians. Ele tinha 60%, o Corinthians é 40%. E o amor pela camisa, pô? Ah, o amor... O amor que cê tinha lá pelo Flamengo. O Flamengo não me manda nada. Tá rico hoje, agradeço a mim, né? Se não é minha frase. Se não é minha frase, fatura hoje 2 bilhões por ano, ingratos. É isso aí, Vamp. Valeu. Vamp, que sucesso. Que equipe boa que cês tão aí, né? Que sucesso. Turma gosta muito. Hã? Não é? Pô. Timasso que tá a Jovem Pan. Tá. Tá um timasso. Canelada. Muito bem. Obrigado, viu, Vamp. Tamo junto. Obrigado. Então, liga lá, a promoção aí tá pra você. Tem umas vantagens aí pra você. Ó o Andrade. O Andrade com bigodinho. O que cê tá de bigodinho? Tá magro. Parece um latino. Você me agressou. Eu sou latino. Eu sou latino. Lots to do. Fazer o break do Reginaldo. Então, vamos lá, Reginaldo. Fazer o break. O número pra você ligar é 0800-323-5097. Pode fazer o break aí. Bom, bom, bom. Continuamos aqui. Daqui a pouco tem o Sam e Danas. Eu vou puxar o último aqui pra gente ter tempo pra falar da economia. Boa. Essa história que a gente brinca, às vezes, sobre o veganismo, né? Sobre a alimentação. Aconteceu uma coisa na número 6. Não sei se você viu que foi uma influenciadora russa. Ah, vi. Você viu o que ela fez, Sam? Ela não fez, né? Ela não fez. Na verdade, ela é conhecida como a Dart. Ela morreu vítima de uma infecção parecida como cólera. Mas essa influenciadora russa, Emilião, ela falou, não vou comer mais nada. Qual que era a dieta dela? Baseada em frutas, brotos, semente de girassol, smooth. Que o Sam e Adora. E aí, infelizmente, ela se foi. Ah, ela comeu? Ela só se alimentava. Ela foi definhando. Eu tenho aqui coisas que você deve evitar comer pra não morrer. Por exemplo? Você quer saber? Quero. Cinco coisas. Quatro coisas. Ah, aqueles que viralizam. Quatro coisas. Preste muita atenção. Quero saber. Lápis e papel. Vidro. Vidro. Gasolina. Mulher casada. E veneno. Essas quatro coisas. Se você comer, você morre. Aí, Samy. Então, Samy. Tira da dieta. Tira da dieta. Porque você sabe que você morre. Por isso você parou de nebrar. Por isso que eu não vou mais nebrar. Mas a gente brinca aí. Então, cuidado com esses influenciadores. Que às vezes o cara fala uma dieta radical. No caso dela. Que ela só se alimentava de semente e fruta. Infelizmente, ela não está mais com a gente. Quer um chicletinho, bebê? Eu quero. Vem da Dirce. Ah, não. Esse eu tô com o... Esse cara de Nicorette. Olha esse aqui. O do Rabinho. Esse aqui é o chic... Chiclete da Barbra. Fruit Fruit. Chiclete da Barra. O Alba já tá puto. Hã? O Alba vai te bater, já. O Alba, esse aqui você... Obrigado. Você dá uma mascada e já... Você dá uma mascada e solta gostoso. E solta gostoso. Aí viram quem? Eu só compro o azul. O que mais? O que mais que a gente vai fazer o seguinte? Vamos tocar pra ele?